Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje é um vídeo de vlog da minha rotina, tá certo? Já amanheci o dia aí fazendo o meu devocional, né? Eu faço no período da manhã e eu tô lendo o livro de Segundo Samuel, que é a história maravilhosa de Davi, né? E, gente, a história de Davi é muito surpreendente, né? Porque ele passou por muitas dificuldades, muitas atribulações, mas em nenhum momento ele deixou de acreditar na promessa de Deus para com a vida dele. E ele era um homem segundo o coração do Senhor e é muito linda, gente, a história de Davi. E é, assim, uma das minhas histórias preferidas da Bíblia e eu tô lendo ela agora. Então, tô lavando aí minhas louças de manhã, que tava cheia de louça que eu tinha deixado do dia anterior, né? Como vocês podem ver aí. Oi, meus namores. Oi, meus namores. Tudo bem com vocês? Agora que eu apareci aqui no vídeo, comecei esse vídeo, era de manhã e agora já são 4 horas da tarde, eu tô indo lá pra minha mãe porque a gente vai levar ela pra... A minha mãe vai comigo pra Yasmin tirar foto, gente, porque o Lésio já matriculou ela na escola, só que aí falta levar as fotinhas dela. E a gente vai tirar hoje foto 3x4. Eu quero ver, gente, como é que vai ficar essas fotos. Aí a gente recebe na hora, né? Então eu tô indo lá e hoje é culto de mulheres, gente, lá na minha igreja. E é isso, meus amores, eu dei... Eu não arrumei assim a casa hoje aqui, né? Só organizei a cozinha, organizei também o quarto, que tava precisando muito. E foi isso, eu não mostrei muito pra vocês. Mas aí eu vou mostrar o restinho desse da tarde pra vocês, tá bom? E a Yasmin tá aqui, ó, toda arrumadinha pra tirar as fotos pra ir pra escolinha, né? Ela tá super animada, gente, pra poder ir pra escola. Meus amores, acabei de chegar em casa. Isso aqui na minha boca é lipitite, gente. Ela fica assim, não sei por quê. Acabei de chegar em casa do culto, né? Não, quase eu não mostrei nada pra vocês, porque... Muita vergonha, gente. Eu não consigo gravar na frente das pessoas, vai? Oi, amor. E levei a Yasmin, gente, pra tirar a foto. A minha foto, eu esqueci lá na minha mãe. Eu esqueci as fotinhas lá da Yasmin, lá na minha mãe. Mas eu vou deixar aqui, gente, pra vocês verem a fofura que ficou. Foi muito rápido de tirar, ela mandou trabalho. Ela que tirava a foto sorrindo. E, gente, o culto lá foi muito maravilhoso, sabe? Foi, teve, assim, foi maravilhoso. A palavra, né? Quer pegar com os vídeos? Foi muito edificante. E aí a Yasmin já quer encerrar o vídeo, gente. E agora eu vou fazer um arrozinho só pro Laércio, porque o Pedro já jantou lá na minha mãe. E eu vou cozinhar ovo e cozinhar a batata doce pra mim comer, pra mim jantar. Né, Yasmin? Uhum. E eu ainda, gente, vou colocar a máquina pra bater ali fora. Porque eu tenho que estender antes de dormir a farda do Pedro pra ele ir pra escola amanhã. E agora já é nove e quinze da noite. Né? Mas vai dar certo. Minha gente, eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço minha batata doce no micro-ondas. Eu aprendi esses dias e agora não quero outra vida. Porque fica muito saborosa a batata doce no micro-ondas. Fica mais gostosa. Fica, tipo, mais docinha do que cozinhada na água, gente. Na água eu acho que ela fica muito sem gosto. E aí eu tô fazendo agora no micro-ondas. Eu faço assim, ó. É, tiro, né, essas partes assim. Que é o bico, né? E eu enrolo ela. Vou fazer aqui pra vocês verem. Aí, minha gente, ó. Eu vou enrolando. Eu enrolo ela no papel toalha. Tá? Enrolo bem assim. E aí o que é que eu faço? Eu molho, umedeço bastante o papel toalha. Coloco no micro-ondas por seis minutos. Aí eu vou molhar aqui pra vocês verem como é que vai ficar. Olha, meninas. Ela vai ficar assim, ó. Úmida, né? Aí você leva no micro-ondas. Mas é bom colocar uma vasilha tampando em cima. Vou mostrar como é que vai ficar lá dentro do micro-ondas. Assim, ó. Eu coloco assim, gente. Dentro do prato. E coloco essa vasilha aqui. Porque eu não tenho nenhuma tampa, né? Eu coloco essa vasilhinha aqui, ó. Aí só que ela vai entrar um vapor. Só que ela vai só proteger pra batata não ficar ressecada, entendeu? Ela vai ficar molinha, bem massinha. Coloco assim pra cobrir. Isso é o segredo que a moça do vídeo falou, entendeu? Você tampar. Mas lógico, pra ter que ter uma saída de ar, né? Aí coloco seis minutos. Aqui no meu micro-ondas eu boto potência máxima. Só que eu vou colocar as vias e as vias na terra de jogar. E digiro o corpo de milagres, na terra de Israel. Quando a gente viu o Deus falou pela primeira vez. Música Meus amores, já é outro dia Fui pra academia, cheguei agora Cheguei agora não, já cheguei faz tempo Porque eu tava lá na minha mãe E temos uma novidade aqui em casa Que eu vou mostrar pra vocês Foi instalado o nosso box do banheiro Porque até então a gente não tinha, né E ele tá todo sujo, não pode ser lavado agora Só amanhã que eu vou poder lavar o banheiro Porque Colocou silicone Aí tem que deixar secar bastante Vocês acreditam que Eu cheguei na academia, tô toda suja Eu não vou poder tomar banho Banho só pode tomar mais tarde, né E lavar mesmo só amanhã Que o rapaz falou que é melhor pra poder secar bem O silicone, né, que colocaram E aí eu vou arrumar aqui a casa E depois vou voltar lá pra minha mãe Pra não poder tomar banho, gente Porque não tem condição, né Então é isso, meus amores Vou continuar gravando pra vocês, tá certo? A gente tá aqui, colocou Tá tudo bagunçado Tudo sujo E eu não vou mentir Eu queria que fosse preto, né Porque iria combinar, né Com o meu chuveiro Mas aí tudo bem Ficou assim branquinho mesmo Gente, eu tô tão feliz Tá tudo sujo, né Eu tô muito feliz E não vejo a hora de poder lavar Gostei muito, gente Ele abre assim, né Ficou muito bom Gostei bastante Vai facilitar muito Porque essa parte aqui Como ficava molhando Sempre ficava suja Aí agora vai melhorar, né Isso aqui, gente Que passaram O cheiro disso é muito forte Muito forte mesmo Chega que quando eu entrei dentro de casa Eu senti O Les não falou pra mim Que tinham vindo estalar, né Era surpresa aí Mas eu achei estranho Por conta do cheiro disso aqui Vou dar uma arrumadinha aqui na cozinha Gente, agora Tem bastante louça pra me lavar Vou varrer e passar o pano Também aqui no chão E também vou varrer e passar o pano Na casa toda Aí então quando eu terminar de fazer isso Que eu vou lá pra minha mãe Tem roupa pra me tirar Dali também, ó Não vai dar pra vocês verem E é isso Ah, meus amores Eu ganhei uma Batedeira da minha tia Da Cadence Ela é preta Eu amei Coloquei a caixa ali Mas depois eu vou jogar fora Olha, gente Meu fogão É da Continental E eu tô gostando bastante dele Faz Acho que faz uns dois meses Que eu me mudei E Eu gosto bastante Até de lavar essas aqui As trupe do fogão É bem fácil Só tô notando Que elas já estão Ficando arranhadas Por conta das panelas, né Mas Eu tô gostando demais Porque É muito fácil A gente tirar a gordura, sabe Eu vou lavar aqui Pra vocês verem Eu vou lavar aqui Tchau Tchau Gente, olha o rosto dessa criança Ela não pode ver um batom dando bobeira Que ela já vai se maquiar, né? Que ela é uma maquiadora profissional Que linda A mão toda embatonzada, minha gente A mão A mão cheia de batom, né? E a unha pintada Que a minha mãe que pintou a unha Olha, gente, agora eu tô limpando minha torneira Quando ela vai ficando assim, ó Eu não limpo todos os dias Mas quando ela já vai ficando manchada Vocês estão vendo, ó Nessas partes delas que é Eu acho que é inox, né? Eu uso o Sif Né? O Sif multiuso Cremoso Aí deixa ela bem brilhosinha E na minha cuba também Eu uso o Sif Só, minha gente Que eu vi uma dica no Instagram De uma moça Que ela A cuba dela é muito brilhosa Aí eu perguntei a ela O que que ela fazia, né? Pra ficar com a cuba bem brilhosa Aí ela disse que usava Só polio Eu acho o nome do produto Aí eu vou mais tarde Eu acho que eu vou no mercantil E vou Vou comprar, gente Pra mim testar Porque eu acho linda A cuba bem brilhosinha Aí, mas eu vou mostrar aqui o antes pra vocês Tá vendo? Ela tá toda manchada Aí eu vou limpar aqui E ver com o resultado Pra vocês verem Tá aqui, minha gente Ó Lavei com Tá molhada, né? Mas vocês viram As manchas saíram E tá bem brilhosa E eu tô usando o cifre, né? Pra lavar E a cuba também Gente, minha cuba Ela é da Marca Prise Aqui, ó Até o ralo dela, ó Prise E eu não Lembro Exatamente Qual as medidas dela Mas eu vou ver Se eu acho aqui, tá? E coloco Aqui, passando no vídeo Pra vocês Mas se eu não me engano Ela é 40 de largura E 20 de profundidade Alguma coisa assim Ela é bem funda, ó Ela cabe em uma panela De pressão Aquelas normais Aqui dentro Tranquilo Né? E não fica passando E uma coisa Que eu queria muito É... Por isso que eu quis muito Essa cuba Por conta disso, né? Que fica praticamente Todas as minhas louças aqui Não fica cheio de louça aqui Em cima da coisa Pronto Já lavei Tá tudo ok, ó Vou só deixar escorrendo aqui Daqui a pouco eu guardo Vou encerrar o vídeo por aqui, minha gente Eu vou lá Vou limpar agora O chão da cozinha Eu ia gravar pra vocês Mas esse vídeo Já tá bastante comprido Eu acho Então eu vou gravar No próximo, tá certo? Muito obrigada Por me acompanhar até aqui Isso me ajuda muito E me incentiva Sempre tá gravando vídeo Pra vocês, tá? Desculpa pela ausência É... Muita coisa E tem vezes que eu não... Tem... Às vezes eu não consigo Dar de conta de tudo, né? Mas gravar vídeo Aqui pro YouTube É algo que eu realmente Gosto de fazer Não é por dinheiro Eu recebi uma vez Do YouTube E foi um dinheiro Muito bem-vindo Muito maravilhoso, né? Me senti muito feliz Porque é um dinheiro Do meu trabalho Mas, gente Por vídeo Eu ganho Centavinhos, né? De... Censes, né? Não é centavos É censes E é muito pouco Então eu faço por amor E... Muita gratidão Por vocês que estão aqui comigo Muita gente está aqui Faz tempo Desde o comecinho, né? Sempre assistindo meus vídeos E obrigada pela paciência Então, que Deus abençoe Cada um de vocês E até o próximo vídeo Tchau!